Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor, eu sei que não dá para ação Porém, nós já não existe mais nada Mas é do dia que você me voltou Você me amou Você me amou Você me amou Você me amou Você me mudou Mas eu não sei stadium Você me amou Quando foi mostrondendo Eu tinha videojum É czas so timelines no róbulo Uhuuh... Uhuuhu.... Uhuuh... Uhuuh... N'e overwhelm Amém. Amém.